E aqui em Campo Grande, a Energiza, com apoio da DECOM, a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra Relações de Consumo e o Garras, realizaram ali uma ação contra fios clandestinos. Sabe aquele emaranhado de fios, pessoal? A operação aconteceu hoje no Jardim Leblon. Aos poucos, os fios eram retirados dos postes pelas equipes da Energiza. Na região do Leblon, uma empresa de internet estaria oferecendo internet de fibra ótica de forma clandestina para consumidores. Segundo a Energiza, a empresa de internet não apresentou um projeto para a concessionária, não tem contrato firmado e nem autorização para instalar os fios nos postes e oferecer o serviço. O foco da ação é a remoção de cabos de empresas que estão operando de maneira clandestina e irregular na capital. Essa ação iniciou na área central de Campo Grande, uma região bastante sensível e que sofre com esse problema sistêmico de fios soltos. A operação mira outros bairros da cidade. As equipes estarão em outros pontos, entre hoje e amanhã, que ainda não foram divulgados. A orientação é que as empresas irregulares procurem a Energiza para regularizarem os cabeamentos. Após a remoção desses ativos, é de suma importância que essas empresas procurem a concessionária para estarem realizando a regularização e poderem fazer o compartilhamento de infraestrutura da maneira correta e com segurança. A empresa que estava irregular não quis se pronunciar sobre o ocorrido.